Por isso que, falando do brasileiro, foi incrível o que o Getro fez. Ninguém sabia, ele anunciou depois que ele estava na semana do Covid. E tem um detalhe ainda, né? Eu comecei a conversar com o pessoal lá, com os médicos. A academia da minha esposa deve ter mais de 100 médicos. Enfim, estão na linha de frente. O meu endócrino também está na linha de frente do Covid. E tem muitos casos de pessoas que nem a gente, que praticam atividade física, não bebe, não puma, treina. O cara passa o Covid, recupera a beleza e começa a descer o cacete, treinar bastante. E agrava as sequelas do Covid, que são meio que desconhecidas, né? Cada um reage uma coisa. Começa a piorar e tem um caso do irmão do funcionário da MXF. Até o João, que é a proprietária, que me ligou. Falou, cara, segura aí. É um dos casos que eu sei. O cara está na UTI. Nem sei depois o que aconteceu. Por sequela do Covid. Então, depois que eu comentei isso, eu fiz o vídeo falando porque eu estava sumido. Aí teve gente comentando que o pai desenvolveu pneumonia. Outro teve problema de tireoide. Então é muito doido, cara. E daí a recomendação é o seguinte. Um mês na boa, até 70% do teu batimento. Então o meu fechou um mês agora. E daí que eu comecei a aumentar. Daí você acompanha o quanto você recupera. Então assim, gente, vou ser bem sincero. Eu nunca fiquei em casa. Sempre me cuidei, mas sem exagero, sem loucura. Deu o que deu aí por causa dessa porcaria da vacina. Mas agora que eu estou nessa situação, não tem jeito, né, pessoal? Tem que cuidar. E lembrando que a minha prioridade não é andar de moto, né? Confesso que eu dei uma desanimada, né? Porque eu queria ir lá. E querendo ou não ter um lado competitivo, né? Você foca, enfim, pelo menos para se dar uma chance de competir, né? E até por isso que eu não treinei muito depois agora. E choveu. Daí comecei a dar mais atenção para a minha menininha que nasceu. E aí ficou meio de lado. Resumindo isso. É. Foi tudo meio que junto, né, cara? Foi o Covid. Foi, para quem também não acompanha muito, está meio desligado por dentro da vida do Leandro. Leandro foi papai recentemente da sua segunda... Seu segundo filho, que agora é uma menina. E foi tudo meio que junto. Ah, cara, eu tiro o chapéu para a sua esposa. Ter que cuidar de um neném, ter que nascer, ter que cuidar de você, ter que cuidar de tudo. É complicado. É complicado. Eu sofri ao mesmo. Tinha três bebês em casa. E conta para mim. Lá atrás, assim, né? Quando você...